A temporada de 2012 da Grêmio TV abre aqui no programa Sala de Imprensa, em um dos principais locais do Estádio Olímpico, onde muita coisa se decide. Estamos na sala do Departamento de Futebol, aqui do Grêmio Futebol Porto Alegrense, ao lado do Paulo Pelaipe, que será o nosso primeiro entrevistado da temporada de 2012. Será que é para dar sorte, Pelaipe, para a Grêmio TV, para o Grêmio, primeiro entrevistado do ano? Olha, nós esperamos que vocês sejam pequentes e que realmente nós tenhamos muita sorte nesse ano, porque vai ser um ano importante, é o último ano do Estádio Olímpico, deverá ser o primeiro ano do novo estádio, da Arena Tricolor. Então, nada como encerrar um ciclo com vitórias, com títulos, para iniciar um outro ciclo também vitorioso. A gente está acompanhando a movimentação do torcedor pelas redes sociais, torcedor nas ruas, com a camisa do Grêmio, nesse final de 2011, início de 2012, porque o futebol do Grêmio não parou de trabalhar nessa reta final, contratou reforços importantes. Como é que é a tua expectativa, Pelaipe? Como é que tu vê isso aí, o torcedor vindo, não parou de trabalhar, e desde que terminou o Campeonato Brasileiro, na busca de reforçar o grupo de jogadores para 2012? Como é que é a tua expectativa aí, junto ao torcedor, é claro, que vai lotar o Olímpico com quase todos os jogos, com esses reforços que estão vindo, e com o grupo de jogadores? Olha, eu encaro isso como o resgate do orgulho da torcida, o resgate do torcedor, eu vesti novamente a camisa do Grêmio, orgulhoso, por quê? Porque a diretoria e nós, aqui no futebol, procuramos fazer o melhor dentro das possibilidades, dentro daquilo que nós tínhamos de recurso financeiro, disputamos jogadores importantes contra grandes clubes, disputamos o Cleber contra o Corinthians e contra o Flamengo, conseguimos trazer o jogador para cá, o Marcelo Moreno, o Palmeiras, estava interessado, nós também lutamos e conseguimos, então, o torcedor sentiu, e tenho certeza, esse orgulho de, novamente, o Grêmio partir para o mercado, partir para as contratações importantes, não foi só o Marcelo e o Cleber, contratamos outros jogadores, jogadores de futuro, outros jogadores de grupo, que não tem, talvez, tanto nome quanto a eles, mas o Marco Antônio, o Léo Gago, são jogadores que vão ajudar, nós apostamos também que o próprio zagueiro Sorono, que é um jogador que jogou na Inter de Milão, jogou no Defensa há muitos anos, joga no Grêmio, que tem um ano de 2012 sem lesões, fizemos aí um contrato de risco com o atleta, o atleta se mostrou interessado em jogar no Grêmio, já era para ter jogado no Grêmio lá em 2007, então, tem uma série de reforços, jovens reforços, como o Felipe Nunes, como o Douglas Goli, como o zagueiro Pablo, promovemos aí o Guilherme Biteco, temos o Yuri Mamute, então, estamos fazendo uma mescla aí de jogadores experientes com juventude aí, para ver se o Grêmio novamente volte a conquistar títulos, para dar alegria para o torcedor, que é a razão de ser do clube, o torcedor é a razão de ser do Grêmio Futebol Porto Alegre, é para isso que nós trabalhamos, e é para isso que nós queremos, que esse ano de 2012 seja completamente diferente do ano passado, quando foi um ano que é para ser esquecido da nossa história. Nós temos aí nos próximos dias, começando a pré-temporada em Bento Gonçalves, começa com um grupo de jogadores reforçado, começa com um novo treinador, qual a importância de começar esse trabalho com um treinador novo, tendo aí pelo menos 10 dias para trabalhar antes do início da primeira competição? Olha, é um jovem, experiente, já treinou grandes equipes do futebol brasileiro, treinou o Flamengo, treinou o Palmeiras, ele iniciou no Paraná Clube, foi para o mundo árabe, foi para o futebol japonês, foi para o futebol japonês, fez uma campanha no ano passado muito boa no Botafogo, então agora esperamos aí que esse também seja o momento do Caio Júnior ganhar títulos, assim como vários treinadores, como o Luiz Felipe Scolari, assim como o Tite, assim como o Mano Menezes, treinadores aí que vieram para o Grêmio ganhar o título, nós acreditamos que o Caio Júnior tem essa condição, iniciou como atleta no Grêmio aos 15 anos, saiu às 22 para ir para a Europa, para ir para Portugal, depois andou pelo mundo todo, e é uma pessoa muito equilibrada, de muito bom senso, de muito equilíbrio mesmo, e que nós esperamos que tenha um ano de muito sucesso, e que possa começar a sua carreira de conquistas, de vitórias, aqui no Grêmio Futebol Porto Alegre, como muitos, como eu citei anteriormente, iniciaram aqui no nosso clube, o Valdir Atalpia Espinosa, que foi também um jovem que iniciou no Grêmio as conquistas dos títulos como treinador. Mas é que eu ia dizer para a gente fechar, dezembro passou, trabalhou em full time, vai começar a pré-temporada, aí começa o gauchão, a gente quer que o Grêmio chegue nas finais e conquisse os títulos, o que significa que vai ter trabalho o ano todo, quando é que tu pretende descansar, Pelaype? Olha, vou ver se a máquina resiste aí para que a gente não consiga aí, talvez vamos diminuir um pouco o ritmo de trabalho, porque foi muito intenso realmente o mês de dezembro, foi terrível, mas vamos ver agora aí se a equipe ganhando, a equipe agora com a comissão técnica, com os jogadores, até a própria imprensa, aí passa a focar mais nos treinamentos, nas entrevistas coletivas dos treinadores, nas entrevistas dos atletas, no dia a dia do futebol, porque o mês de dezembro ele castiga muito o dirigente, em função que não tem futebol, então só tem a movimentação de troca, jogador que sai, jogador que entra, e por sinal acredito que o Grêmio foi a equipe no futebol brasileiro que mais contratou, que mais investiu, então vamos ver agora se todo esse esforço que nós fizemos começa a dar resultado a partir do dia 4, quando os jogadores se apresentam aqui no Olímpico, e principalmente no dia 6, quando eles começam a treinar lá em Bento Gonçalves. Bom, Pelap, feliz 2012 para ti, e em nome da Grêmio TV, eu te desejo, claro, os títulos com o Grêmio que a gente possa daqui a alguns meses, voltarmos aqui com a faixa de campeão no peito e a taça apresentada para o torcedor. Olha, eu agradeço a sua mensagem, mas a mensagem maior é para o nosso torcedor, para aquele torcedor que vai vir ao estádio, aquele torcedor que está sofrido, para você, torcedor, que nós montamos, que nós trabalhamos, que nós fizemos essa equipe, e nós esperamos, no final de ano 2012, dar uma outra entrevista, mas sim cumprimentando, festejando, o Grêmio novamente voltando aos grandes títulos e a disputar um sonho que nós temos, no primeiro ano da Arena, o Grêmio disputar novamente uma Libertadores de América. Aí, o Paulo Pelaipe abrindo a temporada de 2012 na Grêmio TV, e desejando a você também um grande 2012, e, como eu disse, dentro de alguns poucos meses estaremos juntos, comemorando os títulos do Grêmio. Um grande abraço, Planeta Tricolor.